O time de short preto é o time, opa, é o time das meninas, a Thaís, a Monique, a Amanda, a Nanza e Tayane. No short branco, de short branco, o time dos rapazes. Deixa eu ver, Andressa, Jéssica, Juliana, Bárbara e Cássia. Estão prontas? Estão prontas? Atenção, não quero violência aqui, porque se tiver violência, se a coisa aqui apertar, eu tenho cartões, eu tenho cartões, vou até deixar o cartão aqui, atenção. Valendo um minuto e meio, branco e preto, é o short, cor de rosa e branca nas camisas. Escorregou o time branco, o time preto na frente, as meninas do time preto, as meninas guardiam, segura a goleira dos homens, atenção pro gol, atenção, vai sair o gol, atenção, inverteu, segurou a goleira, segurou a goleira, valendo 100 pontos, pichote do outro lado torcendo, as meninas vêm em cima do leão, o leão vira uma pera e sai correndo, atenção, olha o gol, escorrega uma, escorrega duas, a terceira bate na trave, atenção. Tirou ainda, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, vou, deixa eu ver. Cuidado pra não cair aí, leão. Vai menina, vai menina, vai menina, levanta menina. Atenção, assim que vai pra esquerda, vai chutar. Cuidado, ah, não, gol, foi gol. Gol. Gol do time dos homens, camisetas branca. Olha o doutor, o doutor é tão sem vergonha que ele foi sozinho lá do outro lado. Sozinho do outro lado. Já já o boliche humano, já já o... Mostra do boliche. Já já o boliche humano. Atenção. Um a zero para os homens. O time de branco está ganhando. O time de preto tenta a revanche. Vai contra-atacar, segura a goleira. Atenção, bateu na mão, vai chutar, não. Na mão não vale. Vai, continua, a bola tá valendo, tá valendo. Tem juiz. Gol. Gol das meninas. Gol das meninas. Jogo empatado, um a um, Brasil está acompanhando. Vou dar mais um minuto, vou dar mais um minuto. A bola, goleira. Essa posição, bate-más, acertão, perdeu a guerra. Bola, bola, bola. Bola. Tira a bola lá atrás, pega essa aí. Atenção. Um minuto e meio. Jogo empatado. Vai. Bola solta. O time dos homens tenta bater. Escorrega, bate. O misabom. A bola sobe. Bola, bola. Bola. Não é possível. Você acredita que o Malacabato estava ali atrás e levou a bola embora? Você acredita? Já tá a bola solta. A vermelhinha está rolando mais uma vez. Cor de rosa contra a branca. As meninas contra os meninos. Na trave a bola bate. A goleira defende. Chutou a branca. Voou. Voou, voou. Dondô gosta. Olha o gol. Aí, errou. Errou. Vai. Olha a bola fácil. Bateu na lateral. Bateu na trave. Segura. Opa, opa, opa. Segura a goleira. Solta a bola. Opa, botar na mão da goleira. Eu vou dar cartão amarelo pra essa moça aí. Eu vou dar cartão amarelo. E a goleira jogou errado. Olha a bola. Ih, olha o perigo. Olha o perigo. Olha o gol. Gol. Gol dos homens. Gol dos homens. Não foi com a mão, não. Não foi, não. Bola solta de novo. 2 a 1 pros homens. E lá vem bola. Bateu, resvalou. Outra. Ah, pra fora. Dali bola. Segura a bola. Bola pra dentro. Mais uma vez. Ponto para os homens. Time branco é o vencedor. Ponto. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Isso aqui é sabão, é? No ar. O boliche humano...